Um relatório do Banco Central mostra que cinco bancos, só cinco, concentram quase todo o crédito do país. Por que, Juliana? Bom dia. Bom dia, Megali. Sheila, Carlinha, bom dia para você, ouvinte. Essa concentração bancária que o Banco Central divulga num relatório agora de manhã mostra o quanto que uma competição que é pequena no Brasil dificulta uma queda de juros para nós, clientes bancários. O número divulgado agora há pouco mostra que Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica e Santander concentravam 78,7% das operações de crédito no país no final de 2021. Quando a gente compara com 2020, caiu a concentração de 79,2% para 78,7%. Então, é muito pouquinho. Tem um trabalho importante sendo feito pelo Banco Central para colocar regras mais simples para as fintechs, para essas empresas que a gente consegue hoje fazer financiamentos pelo celular. Mas, ao mesmo tempo, você vê que é uma concentração muito grande que faz com que o próprio Banco Central já apontou várias vezes que é um dos fatores que explica um juro muito alto no Brasil para o consumidor final. A inadimplência, nesse momento, sobe no Brasil. A gente tem muita gente endividada. Então, a questão do crédito é uma questão séria que a gente tem hoje no país. As instituições têm outros custos. A gente sabe mais. A rentabilidade também tem subido das instituições financeiras. E é uma questão séria a gente poder ter acesso a um crédito barato. É uma questão que as campanhas precisavam detalhar. Como é que faz para poder ajudar uma quantidade enorme de famílias endividadas e inadimplência subindo, quando os bancos acabam dificultando, ali no final das contas, essa renegociação a juros razoáveis, principalmente para quem tem o nome sujo na praça, acaba ficando sem saída muitas vezes para poder negociar a juros razoáveis.